Se você quer soltar um pouco mais a sua mão esquerda, deixar a sua sincronia mais legal e conseguir tocar mais rápido, então esse exercício que eu vou passar hoje vai ser na medida pra você, beleza? Então vamos lá! Fala aí rapaziada, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves, estamos aqui hoje pra mais um vídeo prático, mais um vídeo mão na massa aqui. Hoje a gente vai fazer uma escala maior em Sol, tá? Só que com um padrão de ligados bem interessante e eu vou deixar também umas ideias pra você aprofundar mais isso em casa quando você for estudar, caso você comece a sentir que esse exercício tá muito fácil, beleza? Mas antes de mais nada galera, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aperte no botão de inscreva-se, deixa o seu like aí e eu agradeço sempre o suporte aí, o apoio de vocês que estão fazendo esse canal crescer cada vez mais e deixando o meu trabalho muito mais legal, beleza? Vamos lá então pessoal! A sequência vai ser essa aqui ó... Vou fazer ela devagar pra vocês verem... Então assim pessoal, vocês viram aqui que é uma sequência de ligados, né? Hammer on e pull off, eu tô fazendo slides no meio, mas se você tiver dificuldade de manter o som rolando por tanto tempo, você não precisa fazer, você pode fazer o... trocar o dedo 1 de posição e palhetar pra começar a próxima parte, tá? Então eu tô começando aqui pessoal na 8, 10, 12, nas duas cordas de baixo... Eu vou pra frente nas duas, só com hammer on... Palhetando uma vez em cada corda, chegando aqui no final eu volto... Sem palhetar de novo, só com uma palhetada eu vou e volto... Aí em segunda corda a gente vai só voltar... Então um padrãozinho é isso aqui... Aí daqui a gente vai trocar pra próxima nota da escala, que é a casa 10... Fazer 10, 12, 13... 10, 12, 14... Um parênteses e a mesma sequência... Um parênteses especial aqui pra essa digitação... Se quando tem notas abertas, você prefere fazer 1, 3, 4... Faz 1, 3, 4 nos dois... Que aí você já vai estar com o dedo 3 no lugar certo... Se você for do time que prefere fazer 1, 2, 4... Manda 1, 2, 3 em cima... E 1, 2, 4 embaixo... Porque aí você consegue já antecipar... Seu dedo já vai estar na posição certa, ao invés de você fazer... Que é meio ruim de fazer rápido, tá? Então aí aqui... Aí vai pra 12... Vai ser 12, 13, 15... 12, 14, 15... Vai pra 13... 13, 15, 17... 14, 15, 17... Depois... Igual vai ser igual a primeira, né? 15, 17, 19 nas duas... A digitação é igual a da primeira... Aí por último... Vai ser 17, 19, 20 nas duas... E se você quiser... Pra ficar mais legal... Você pode ir mais uma ainda... 19, 20, 22... Fazer um bend aqui na segunda... Beleza... Então aí pessoal... O que é legal desse exercício dialógico ligado... Ele exige bastante... Porque a gente tem que ligar... Cinco notas seguidas na misinha... Se você fizer o slide na segunda... Você vai fazer... Três notas... Slide... Mais duas... Então vai ser seis notas no total... Vai ficar um exercício bem interessante do ligado... Pra você manter a sequência... Manter a dinâmica, tá? Que o ligado tem que sair som... Não é pra fazer... Isso aqui não vira, tá? Você tem que fazer o ligado e sair som... E aproveitar essa palhetada... Toda vez que você troca de corda... Pra fazer o som render o máximo possível, tá? Lembrando que ligado, pessoal... Não é força... É jeito, tá? É você bater o dedo... Do jeito certo... Puxar ele do jeito certo... Ficar fazendo isso aqui... Eu fico até amanhã aqui... Se você quiser... Porque eu tô relaxado... Eu tô acertando... As casas onde eu quero... E o som sai fácil, tá? Lógico... Treinar isso aqui com distorção, pessoal... Por favor, tá? Não fica tentando fazer isso aqui no clean... Porque é complicado... Vai ser muito difícil de fazer o som sair legal... De ele articular bem... Então treina com uma distorção legal... E assim... Vai focando em um problema por vez, tá? Se você tá sentindo que sua mão tá cansando muito... Foque em relaxar a mão primeiro... Aí depois... Se você tiver vendo que o som tá sujo... Você escolhe um pra resolver primeiro... Você foca em um... Depois você resolve o outro... Porque se você tentar fazer tudo de uma vez... Não vai rolar... Opcionalmente, pessoal... Vocês podem fazer esse exercício com palhetada... Tá? Ele fica bem desafiador também... É totalmente diferente... E ainda... Se você quiser um negócio mais avançado ainda... Dá pra treinar a palhetada direcional nesse exercício... Fazer uma suipadinha aqui... As trocas de corda, né? Então você faz baixo, cima... Baixo... Baixo... E aí depois vai pra frente... Você alterna... E o que que acontece? Como você continua alternando... Você vai terminar pra cima... Você vai começar o próximo pra baixo... Então você baixa, cima, baixo... Baixa de novo... Vai dar pra fazer isso... Beleza, pessoal? E lembre-se assim, galera... Guitarra não é corrida, tá? Então primeiro vamos focar em... Fazer bonitinho... Fazer relaxado... Fazer com o tempo, tá? Com o ritmo definido... Então você escolhe uma velocidade... Não precisa ser rápida... Tenta fazer esse exercício do começo ao fim... Ele é um belo desafio, tá? A gente tá saindo aqui da casa 8... Indo até a 22... A 22... Se a sua guitarra só tiver 22... Vai ser bem complicado... Dependendo de qual for... Chegar na última também... Então mais um desafio pra você fazer... E... Assim... É isso que importa, pessoal... É a evolução... É o jeito que você estuda... É o cuidado que você faz as coisas... E quanto mais... Certo você faz... Já logo de cara... Você já vai limando esses problemas... Mais rápido você vai conseguir executar ele bem... E também executar com velocidade... Se for isso que você quer... Beleza, pessoal? Então... Espero que vocês tenham curtido o vídeo... Deixem um comentário aí falando o que vocês acharam... E a gente se vê lá no próximo vídeo... Valeu, pessoal! E a próxima! Eu vou rodar... A CIDADE NO BRASIL